Oi meus princesas e meus princesas, tudo bem? O vídeo de hoje é muito especial, eu vou ensinar pra vocês algumas receitas caseiras pra você cuidar da sua pele de uma maneira caseira, mais natural, não é 100% natural porque vocês vão ver que vão ter algumas coisinhas aí industrializadas, mas tentei desenvolver essas receitas pra elas ficarem o mais natural possível, pra evitar de dar alergia na pele de vocês, mas eu quero lembrar pra vocês que se você tiver alguma reação alérgica a qualquer uma das receitas que eu ensinei aqui, para de usar e procura uma dermatologista, beleza? É verdade. Então vamos à nossa primeira receita que eu vou ensinar vocês a fazer um sabonete de argila caseiro maravilhoso. Eu comprei aí na farmácia esse sabonete de bebê, de glicerina da Granado, que foi o mais purinho assim que eu achei. Ele não é todo livre de, né, de todas aquelas coisinhas que a gente não gosta, mas assim, foi um com a fórmula mais bacaninha que eu achei, então é esse mesmo que eu vou usar. Você vai pegar esse sabonete e vai cortar em quatro partes, então ele vai render quatro sabonetes. E ele foi bem baratinho, eu acho que eu paguei uns cinco reais na farmácia. Você vai usar só um quarto desse sabonete pra fazer a receita de hoje, o resto você vai guardar. Você vai ter que pegar esse um quarto e picar em pedacinhos pequenos, quanto menor, melhor, tá? Vai derreter mais fácil, vocês já vão entender porquê. E aí depois que tudo estiver bem picadinho, você vai colocar dentro de uma vasilha, preferencialmente de vidro ou cerâmica. E aí eu já deixei preparado um chazinho de alecrim. Eu fiz de alecrim porque a minha pele é oleosa, mas se a tua pele for seca, você pode fazer de camomila, por exemplo, ou você pode fazer de chá verde. O chá verde é muito bom, ele é antioxidante, então é bacana pra todos os tipos de pele. E aí pra fazer o chá, gente, é muito simples, tá? Você só precisa colocar a planta depois que a água ferver, tá? Então deixa a água ferver primeiro, depois você coloca a planta lá dentro, deixa ela esperando ali por uns dez minutos, mais ou menos, pra ficar em infusão, pegar as propriedades da planta aí que você quer. E aí depois eu joguei só o chá bem quente em cima dessa glicerina e vou mexendo devagarinho, devagarinho, tá? Pra não fazer muita espuca. Pra poder ir derretendo aí esses pedacinhos. Por isso que eu falei pra vocês que quanto menor você cortar o pedaço, melhor. Porque se você deixar muito grande, vai demorar muito tempo pra eles diluírem. Meu mesmo tendo cortado assim, pequenininho, ainda demorou um pouquinho. Mas vai com calma e vai com paciência que tudo dá certo. Aí depois que ele diluir, ele vai ficar assim. E esse é o momento de você colocar a sua argila. Nesse dia eu coloquei de argila branca, porque a argila branca tem propriedades clareadoras. É uma argila muito suave, então pode ser usada pra todos os tipos de pele. E eu não economizei não, tá, gente? Eu coloquei, tipo, duas colheres de argila, porque eu queria esse sabonete bem argiludo. Claro que eu usei argila branca, mas você pode usar a argila que você quiser. Se você tiver uma pele mais seca, você pode usar a argila amarela ou a argila vermelha, por exemplo. Se a sua pele for bem oleosa, pode apostar na argila verde. Mas eu fui aí na argila branca, porque ela faz muito bem pra minha pele. E aí, depois que você misturou tudo bonitinho, você vai colocar numa forminha. Eu peguei essa forminha aí de cupcake mesmo, porque era o que eu tinha em casa. E aí depois é só deixar o sabonete esfriando. Pode deixar fora da geladeira mesmo, porque ele esfria bem rapidinho. Mas se você colocar na geladeira, ele vai esfriar mais rápido. E aí depois é só desinformar e o sabonete está pronto, meu amor. Esse sabonete, gente, ele fica muito bom, muito bom mesmo. Você pode usar todos os dias, não tem nenhuma contraindicação. E ele rende bastante, a gente fez as contas aqui em casa, ele rendeu mais ou menos umas duas semanas. Então, com uma barra de sabonete daquelas que você comprou, você consegue fazer quatro sabonetes. Isso dá aí sabonete pra dois meses, gente. Olha que beleza, e é muito baratinho. E ele fica bem argiludo, como vocês estão vendo. A minha cara aí tá cheia de argila e é só de sabonete. Ele fica maravilhoso, recomendo. Agora eu vou ensinar pra vocês uma receita de tônico. Gente, eu vim aí com o vinagre de maçã. A moça na loja me enganou, ela falou que esse daí era orgânico. Mas depois que eu fui descobrir que não era orgânico. Então, ladrão! Usem o orgânico, tá? Que é melhor. E lembra aquele chá de alecrim que eu fiz? Você achou que eu ia jogar fora? Não, senhor. Eu vou usar. Em um potinho, eu vou adicionar aí o vinagre primeiro, tá? Eu coloquei uma colher do vinagre de maçã. E do chá, eu coloquei três colheres. Então, sempre é esse o cálculo que você vai fazer. Uma parte de vinagre pra três partes da infusão que você escolheu. Eu escolhi a de alecrim, mas você pode usar de outra erva que você goste, que você prefira. Não tem nenhum problema. Aí eu peguei um potinho. Eu reutilizei esse potinho de plástico que eu já tinha aí na minha casa. E a receita tá pronta, gente. É só colocar aí dentro do potinho e usar. Dica extra. Se você deixar na geladeira, é melhor, tá? Porque ele fica mais geladinho e o efeito na pele é ainda mais bacana. Fora que ele dura mais também. O sabonete que eu ensinei anteriormente, você pode deixar ele dentro do banheiro que não tem nenhum problema. Ele dura bastante. Agora, o tônico, como ele não tem nenhum conservante, ele só tem ingredientes naturais, mas é bacana você deixar na geladeira e na geladeira ele vai durar no máximo uma semana, tá? Então fica a dica, fica de olho, vai cheirando, vai vendo se tá tudo certo. E aí pra usar não tem segredo. Basta você aplicar num algodãozinho e ir aplicando no rosto. Você pode aplicar com as mãos direto também. Eu confesso que a maioria das vezes eu faço isso. Como eu fiz esse tônico com o chá de alecrim, ele é bacana pra pele oleosa, mas é como eu falei, é só você trocar a erva caso a sua pele seja seca, mista, não tem nenhum problema. Agora, gente, eu vou ensinar pra vocês um esfoliante vegano caseiro muito, muito fácil, que é usando óleo de coco e açúcar. Esse esfoliante você tem que fazer só na hora que você for utilizar, tá? Não dá pra guardá-lo, mas também nem precisa porque você vai fazer só a quantidade que você for usar. Então eu coloco aí num potinho separado duas colheres de chá de óleo de coco, que já são suficientes pro meu rosto todo, e uma colher de açúcar. E aí é só misturar e pronto, gente. O seu esfoliante está pronto pra passar na pele. Quero dizer que na minha pele, óleo de coco funciona super bem, tá? Eu sempre uso, faz muito tempo e nunca me deu nenhum problema. Mas caso a sua pele fique obstruída com óleo de coco, te dê espinhas e tudo, você pode substituir por azeite de oliva. Se você não for vegano, você pode usar mel também, que é super bacana, principalmente pra pele seca. Ah, gente, detalhe, que o esfoliante eu tive que fazer no mozão, tá? Porque eu já tinha feito a máscara na minha pele e não dá pra esfoliar a pele depois de fazer máscara. Gente, fala se Luiz Carlos não tá muito blogueiro. Comenta aí embaixo, mozão blogueiro. E não tem mistério nenhum, é só você ir passando na pele em movimentos circulares suaves. Você vai fazer uma esfoliação completa. Lembrando que esfoliação você só faz uma vez por semana, tá? Retira aí todas as células mortas, as impurezas, e tua pele fica renovada, maravilhosa. Mas lembrando que depois tem que enxaguar, tá? Não vai ficar com esse óleo todo aí no rosto. Agora, gente, eu vou ensinar pra vocês um jeito de você fazer uma máscara de argila mais potente. Eu já ensinei aqui várias vezes no canal como é que eu uso argila, mas hoje eu vou ensinar pra vocês uma argila potencializada, digamos assim. Lembrando que essa receita também fez, usou, beleza? Vou voltar aí com a minha argila branca e também com o vinagre de maçã, que vocês já sabem que o meu não é orgânico, mas pega o orgânico. E voltei também com a infusão, gente. Sim, é praticamente com os mesmos ingredientes, porque aqui é economia alegria. Vou vir aí com um potinho e vou adicionar duas colheres da minha argila. Não economiza argila não, Brasil. É bacana que você tenha uma camada grossa de argila no rosto, sabe? E aí eu vou vir aí com uma colher de sopa do meu vinagre. E a infusão, gente, eu tenho que ir colocando aos pouquinhos. Por quê? A minha argila, minha máscara de argila, ela tem que ficar em consistência de pastinha. Ela não pode ficar tão líquida. Então a minha dica é vai usando a infusão devagarinho e vai dosando ali no potinho pra não passar do ponto a sua máscara, tá? Depois que estiver pronta, no seu rosto limpo e lavado, você vai aplicar essa argila em todo o rosto. E muito importante, gente, esse tipo de máscara de argila você não pode deixar secar no seu rosto. A gente tem a impressão de que se secar vai puxar toda a oleosidade e tal, mas a ideia, na verdade, é que todas essas propriedades da argila, as propriedades benéficas da argila, passem pra sua pele. Então ela só vai conseguir passar pra sua pele se estiver úmida. Se estiver seca, ela vai acabar puxando da sua pele, entendeu? E aí, gente, depois que você aplicou a primeira camadinha da máscara de argila, o que que eu te aconselho? Aguarda aí 10 minutinhos pra essa primeira camada assentar. Depois de 10 minutos, você vai vir aplicando uma segunda camada. Por quê? É pra ter bastante argila no seu rosto, gente. A argila tem muitos benefícios, muitos minerais que são bons pra pele. E você quer tudo isso aí no seu rostinho lindo e maravilhoso. Então é bacana de você fazer essa segunda camada e aí aguardar mais 20 minutos. E conforme a argila vai secando, pega aquele chazinho, aquela infusão que você fez e vai borrifando no rosto pra não deixar essa argila secar de jeito nenhum, beleza? Deixa por mais ou menos 20 minutos, enxágua e prossegue com a sua rotina de cuidados com a pele. Agora eu vou ensinar pra vocês, gente, um hidratante facial que, assim, é a coisa mais fácil do mundo. Você vai precisar de óleo vegetal. Tem que ser óleo vegetal puro, tá? Eu tô usando dessa marca, que chama Bali Beauty, o óleo de semente de uva. Ele é o que eu mais indico pra peles no geral. Por quê? Porque o óleo de semente de uva é um óleo de fácil absorção. Então, independente se você tem pele oleosa, mista, seca, esse óleo vai ser bacana pra todos os tipos de pele. Se sua pele for mais seca, você pode trocar por um óleo mais potente, como, por exemplo, o óleo de rosa mosqueta, que vende em toda farmácia. É um pouquinho mais caro, mas vende em toda farmácia. A única coisa que você tem que observar, que é muito importante, é que o óleo seja puro. Não pode ter nenhum tipo de petrolato, parafina, óleo mineral. Porque os óleos vegetais, eles têm afinidade com a nossa pele. Então, eles vão trazer os benefícios da natureza pra hidratação da nossa pele. Então, vai fazer com que a hidratação da pele se mantenha, vai deixar a pele viçosa, evita rugas. No caso do óleo de semente de uva, ele é rico em vitamina E, que é maravilhoso pra pele. E você pode misturar com outros óleos, tá? No caso, pra minha pele, eu gosto de fazer uma combinação de óleo de semente de uva, óleo de alecrim e óleo de aloe vera. E aí, você pode fazer essa mistura na mão mesmo, tá? Bota uma gotinha de cada óleo, espalha na mão, e aí, depois, você vai devagarinho colocando em todo o seu rosto. Não precisa de muito produto, gente. De verdade. É melhor você colocar menos, e depois, se precisar, você coloca um pouquinho mais de óleo. Só nas regiões que precisam, tipo olheiras, ou alguma parte do seu rosto que seja mais ressecada, do que você exagerar de óleo e depois ter que tirar o excesso, tá? Olha, gente, eu tô dando essa dica e a minha pele é oleosa e fica incrível. Então, sério, não tenham medo de ser feliz com óleo vegetal, porque é babado. Eu tô passada, chocada. Como eu falei pra vocês, gente, a infusão que vocês fizeram aí do seu chá, que no meu caso foi o alecrim, não joga fora não, tá? Bota dentro de um borrifadorzinho, e não faz que nem eu, que deixou cair tudo aí no cenário e molhou tudo. Coa e bota num borrifadorzinho e deixa na geladeira. Vai durar por mais ou menos uma semana também. E isso você vai borrifar como se fosse uma água termal. Então, sempre que você sentir necessidade, você pode ir lá e borrifar a sua infusão. Tá com muito calor? Pode borrifar. Tá com a máscara de argila que tá secando? Pode borrifar. Tá sem nada pra fazer? Tá com vontade de borrifar isso na cara? Pode borrifar. Nada de desperdício por aqui, meu amor. E também vou te ensinar o demaquilante mais fácil e barato do mundo, que é com óleo de coco. Eu estou usando aí ecopads. Esses foram feitos pela minha sogra, maravilhosa. Se você quiser comprar, ela faz, tá? Vou deixar o contato dela aqui embaixo. O bacana desses ecopads é que eles são reutilizáveis. Então, depois que você usar pra tirar a maquiagem, é só lavar, deixar secar e tá pronto pra usar de novo. E o demaquilante, gente, de óleo de coco, é muito simples. É só você pegar o óleo de coco puro, esfregar no rosto devagar, tá? Não precisa esfregar como se tivesse, não sei, querendo arrancar a alma. E aí, depois, é só passar o seu algodão ou ecopad por cima e tirar aí todo esse excesso de maquiagem e óleo. É muito facinho de usar e é uma alternativa natural e barata, né? Pra você conseguir tirar toda a maquiagem do rosto, tira até maquiagem à prova d'água. Maravilhoso. Lembrando que, se você não curtir, se o óleo de coco te der espinha, você pode trocar, por exemplo, por azeite de oliva ou qualquer outro óleo 100% vegetal de sua preferência. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. É claro que a maioria dessas receitas é melhor pra pele oleosa, porque a minha pele é oleosa. Mas é claro que dá pra vocês adaptarem, trocarem argila, trocarem a erva que utiliza no chá, pra conseguir deixar essas receitas mais legais pra pele seca, pra pele madura. E vocês viram que a maioria dos ingredientes eu fui usando em várias receitas, que é pra deixar essas receitinhas aí mais baratas e o mais natural possível, pra vocês cuidarem da pele de vocês em casa sem gastar muito. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram esse estilo de vídeo, deixa aqui embaixo nos comentários e deixa também o seu joinha. Se tiver muito like, eu posso trazer um segundo vídeo com mais receitas aí caseiras e mais naturais. Receita caseira e natural que não falta, bebê. Amo muito vocês. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau!